É, e com a estratégia de combate à corrupção, o governo brasileiro já instalou em todo o país 16 laboratórios de tecnologia para identificar a lavagem de dinheiro. Até julho deste ano serão 28 laboratórios. A prioridade é monitorar principalmente os estados de fronteira. Os laboratórios de tecnologia contra a lavagem de dinheiro implantados no país analisam de forma rápida dados fornecidos pelo Banco Central, Ministério Público e outras instituições para fazer o cruzamento de informações que vai permitir investigar crimes de lavagem de dinheiro e de corrupção. Com o cruzamento dos dados, a gente pode identificar padrões que fogem ao comum. Então a gente identifica esses padrões, fazemos um relatório em que a gente detalha quais operações, o que possivelmente é listo, algo que vai ser decidido só após um processo judicial, e a gente devolve ao demandante. A partir daí ele pega as nossas informações e dá um novo rumo para o caso dele, ou confirma informações que ele já suspeitava. De 2009 até julho de 2012 foram analisados 819 casos de suspeita de lavagem de dinheiro, e localizados cerca de 17 bilhões e 200 milhões de reais vindos de fontes ilícitas. O trabalho dos técnicos dos laboratórios permite o bloqueio imediato do dinheiro da organização criminosa. Mas a recuperação dos recursos aos cofres públicos depende de uma decisão judicial. Esses dados são encaminhados para o Poder Judiciário. Provavelmente esse relatório que nós encaminhamos ao Poder Judiciário vai ser utilizado como prova contra as pessoas que estão investigadas e possivelmente subsidiarão o perdimento de bens em favor da União. De acordo com o Ministério da Justiça, 12 novos laboratórios serão instalados nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste em estados estratégicos para fechar as fronteiras do país. Provavelmente esse relatório que nós encaminhamos ao Poder Judiciário vai ser utilizado para o Poder Judiciário vai ser utilizado para o Poder Judiciário vai ser utilizado para o Poder Judiciário.